Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui desenvolvendo jogos. E a gente vai começar a desenvolver aqui um jogo da memória. Essa foi uma sugestão do Rodrigo, num comentário de um vídeo aí que eu fiz. Ele sugeriu um jogo da memória com jogadores da Copa. E aí, cara, eu não curto muito futebol, pra ser sincero. Não conheço os jogadores que estão na Copa. Pretendo assistir os jogos do Brasil, talvez, e olhe lá, assim, não tenho muito interesse nisso. Mas eu pensei, que tema que eu vou usar? Não importa. Vamos fazer um gerador de jogo da memória, pra você poder gerar o jogo da memória com o tema do seu interesse, o que você quiser, tá? Só que pra isso a gente precisa construir algumas coisas primeiro. Então vocês estão vendo que essa não é a playlist de jogos, essa é a playlist de CSS, tá? E por quê? Porque a gente vai agora construir o card, sabe? O card que faz flip. Você já deve ter pego exemplos de flip card na internet aí, copiado. Ah, tem um exemplo pronto aqui e tal. Mas você já parou pra estudar cada uma das propriedades? Pra entender como ele funciona? Por que que ele faz flip e tal? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Vou começar dividindo a tela aqui. Olha só, criei um diretório aqui pro jogo da memória. Vou criar um arquivo index dentro dele. Vamos salvar esse arquivo e vamos abrir aqui um live server. Live server. Tá aí. Muito bem. Vamos escrever aqui agora. HTML. HTML. Jogo da memória. Muito bem. E aqui a gente vai criar um live, cuja class é card. E o card tem uma parte da frente. Que eu vou só escrever a palavra front. E ele tem uma parte de trás. Que eu vou só escrever a palavra back aqui. Mais nada, beleza? Vamos ver? Tá lá, front e back. Muito bem. Agora eu vou escrever um pouco de CSS aqui, olha só. Tile. E o card. O meu card vai ter largura e altura iguais. Ele vai ser quadrado, tá? Então ele vai ter width de 150 pixels, height de 150 pixels, position related. Só para que ele seja um pai qualificado para os gives dentro dele, tá? Então, se eu pegar os gives dentro dele. Eu posso colocar largura e altura de 150, position absolute, top zero, left zero. Desse jeito, olha lá. Bom, tá tudo embolado, tudo bem. É o que eu esperava mesmo. Não tem o menor problema, tá? Agora eu preciso escrever CSS que é específico. Então, nesse meu exemplo aqui, eu vou pintar a frente do card de amarelo e o fundo de preto. Mas isso você, quando for criar o seu próprio card, você vai poder pintar da cor que quiser. Então eu vou deixar separado aqui no código, porque depois quando a gente for transformar isso num componente de card, eu vou trocar no componente ali o que é o CSS que é geral, que todo card vai ter, e o que é o CSS específico. Então, o específico aqui eu vou fazer assim, olha só. O front dentro do card vai ter background color yellow, vai ter color black, vai ter text align center, color black, vai ter text align center, e line height de 150 pixels. Tá lá. O back Vai ser igualzinho, só que aqui vai estar invertido. Desse jeito, né? E aí você tá vendo só o back, por quê? Porque não tá um na frente e um atrás ainda, tá? Então os dois estão aqui mesmo, hein? E como o back vem depois do front, então ele tá aparecendo por cima, simplesmente por isso. Se eu vier aqui colocar um z-index no front... Não, não funcionou. Era pra passar na frente. Aí, passou na frente. Precisava de z-index dos dois. Mas eu vou tirar os z-index, tá? Eu quero daquele jeito mesmo, deixa assim. Muito bem. Então, aqui pra baixo, eu vou colocar um comentário aqui pra gente saber. Porque a gente vai transformar isso num componente depois, né? Então, eu não quero que esteja misturado ali o CSS. Agora aqui, vamos fazer um negócio só. Olha só. Ponto card, ponto back. Eu vou colocar aqui um transform. E aí, pra você entender, eu tenho rotate no transform. E eu posso rotacionar em x. Então, eu vou rotacionar em x 45 graus. Então, veja só que a rotação em x, né? Ela faz a minha carta fazer assim. Beleza? Rotacionou 45 graus. Ou eu posso rotacionar em y. E aí, isso faz a minha carta fazer assim. Ou eu posso rotacionar em z, que vai fazer ela fazer assim. Beleza? Então, no caso aqui, eu quero rotacionar em y. Eu quero ver minhas cartas girando desse jeito na tela. Então, rotação em y. Olha lá. Rotacionei em y em 45 graus. Ok? Eu posso aqui pegar o card e setar nele uma perspectiva. Perspective. A perspectiva é a distância entre a câmera e o elemento. Olha lá como ficou legal. Tá vendo? Então, se eu trocar a perspectiva aqui... Vai ver que o efeito fica menos ou mais acentuado. Dependendo do quanto você colocar aqui de perspectiva. Eu vou deixar um tanto assim. Acho que é suficiente para a gente... 700 pixels de perspectiva. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar Rotate aqui. 180. Quer dizer, eu vou virar meia volta. Olha lá. Ele virou para o outro lado. Mas veja que o outro lado é visível. Então, eu vou fazer aqui um truque que é o seguinte. Olha só. Ponto card. Dois pontos hover. Back. Opa. Ponto back. Digita direito aí, rapaz. Isso. Vai ter Rotate de 0. Então, se eu ponho o mouse em cima, olha lá. Eu estou rotacionando. Faltou uma animaçãozinha aqui. Então, aqui, olha só. Transition. Na propriedade Transform em 0.7 segundos. Beleza. Viu como funcionou? Legal. Quer dizer, ele está rotacionando ali. Agora, tem um negócio que é bem interessante que eu posso fazer. É o seguinte. Eu posso fazer com que um elemento no HTML, quando você olha ele ao contrário, quando você olha o lado de trás dele, ele fique invisível. Então, para isso, a gente usa a propriedade Backface. Backface Visibility. Backface Visibility Hidden. E aí, veja. Ok? O elemento Back, ele só aparece quando você está vendo a frente dele, não quando você está vendo o verso dele. Então, eu preciso agora só fazer o Front se comportar com exatamente a rotação invertida do Back. Olha só. Front. E Front. E o 180 degris, nesse caso, vai estar aqui. Quer dizer, quando eu não estou com o mouse em cima no Carg, eu estou vendo a frente do Front e as costas do Back. Quando eu puser o mouse em cima, eu vou ver o contrário. Eu vou ver as costas do Front e a frente do Back. Lembrando que as costas ficam invisíveis. E está lá. Nossa rotação funcionando, tá? O efeito não está perfeitinho aqui, porque, na verdade, os dois estão girando para lados opostos aqui. Na verdade, o Back aqui, eu teria que colocar no Rotate Y dele aqui, do Hover, eu teria que colocar 360. Aí, o efeito vai ficar perfeitinho. Olha lá. Muito bem. Quer dizer, o lado grande está indo até lá, a frente dele. Não sei se você conseguiu ver o defeito. Eu vou aumentar aqui o tempo de rotação. Aumentar bastante. Então, você vai ver que esse canto aqui do Front, ele começa a aumentar, começa a chegar para frente. e esse canto aqui começa a chegar para trás. Fazer o efeito de rotação. Então, um lado vai para frente, outro lado vai para trás. Mas, quando esse lado chega aqui na frente, você vai ver que ele não continua até o outro lado para revelar o Back. Olha. Ele volta para cá, tá vendo? Então, por isso que eu, ao invés de rotacionar o Back até zero, eu vou rotacionar ele até 360. que é o Back que está no 180, eu voltar para o zero é fazer isso, né? Eu quero que ele faça a rotação para o outro lado mesmo, 360. Desse jeito. E aí, agora, veja lá, a gente tem o efeito perfeitinho acontecendo ali do jeito que tinha que ser. Está feita aí a nossa rotação, tá? No jogo, a gente não vai trabalhar com o Rover, a gente vai trabalhar com uma classe e com o efeito de clicar, mas aí já entra o JavaScript. Por enquanto, é isso aqui para esse vídeo, beleza? Então, a gente vai continuar nessa playlist aqui falando de CSS, ok? Não vamos mais falar desse jogo, tá? A gente vai seguir esse assunto na playlist de jogos em que a gente começa a partir daqui, a partir do ponto em que a gente parou nessa. De qualquer maneira, para acompanhar qualquer uma das playlists, você clica no sininho aí, tá? Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, beleza? Valeu!